E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje dar umas diquinhas de como lavar roupa fitness, porque eu fiz uma enquete no Insta e vi que bastante gente tem dúvida ou tá lavando errado. É tão simples que tem gente que chega a complicar, sério. Vou dar algumas diquinhas aqui, então. Você chega da academia com a roupa suada e faz o quê? Joga no cesto de roupa suja. Tá erradíssimo! Você precisa chegar, tirou a roupa, se não vai conseguir lavar na hora, pendura ela num cabide, deixa secar um pouquinho, depois coloca no cesto de roupa suja. Porque a roupa pode mofar, pegar cheiro em outras roupas. Isso é um pouco legal, né? Vamos combinar. Então, a primeira coisa, deixou a roupa secar, se não vai lavar na hora, depois a gente coloca pra lavar. Outra pergunta, pode colocar amaciante em roupa de academia? Gente, amaciante é feito pra roupa de algodão. Então, nas roupas de academia, você não precisa colocar amaciante, porque o tecido já é macio, já tem elastano ali, e você não precisa colocar nada pra ele amaciar mais. Então, não tem necessidade de usar um amaciante. Sem falar que se você usar muito, você pode chegar a manchar a sua roupa. Mas e aí, se a gente não pode usar amaciante, não pode usar água sanitária, o que a gente pode usar em roupa de academia? Segredinho, vinagre de álcool. Coloca 4 a 5 colheres em 5 litros d'água. Além dele ter a ação de amaciar a peça, ele também tira mofo, cheiro, mancha de suor e só tem benefício. Então, coloca aí na sua bacia e deixa a roupa de molho por meia hora. Balde já tá cheio por aqui. Mergulhei as minhas peças. Ó, pra vocês verem, mergulhei peça azul. Com calça com detalhe rosa. Agora eu vou colocar uma calça com detalhe entule. Qual que é a vantagem de lavar a mão? Porque não tem atrito, não esquenta. Se você esquentar a peça de academia, colocar água quente, que nem muitas máquinas fazem, você pode danificar o elastano do tecido. Pronto, aqui eu já tirei toda a água, enxaguei as peças, vou colocar agora o sabão em pó. Não precisa de muito, tá, gente? Só um pouquinho, porque senão você deixa a peça, aquelas manchas brancas na peça. Então aí você coloca a água de novo. Agora, nessa parte, já não tem muito segredo. A peça já tá aqui com o sabão em pó. Depois a gente deixa um pouquinho, já enxágua a peça. Enxagou bem, coloca pra secar na sombra, porque o sol também danifica a peça, danifica a fibra do tecido. Então não deixa secar no sol. E também não coloca prendedor, porque pode estragar o elastano do tecido também, viu? Então, vamos lá. Tem gente que falou que coloca as roupas de academia dentro do saquinho e tchum, joga na máquina. Gente, isso daí também é perigoso fazer, porque a durabilidade do seu produto não vai ser tão grande como o fornecedor tá falando. Então, se você obedecer todas as regras de lavagem, o seu produto vai durar muito mais. Se você realmente tiver que colocar na máquina, coloca no modo delicado, pra peça delicada. Então esses daqui são símbolos universais pra lavagem de roupa. Porém, nas etiquetas, eles não vêm com o significado. Aqui a gente já colocou o significado pra facilitar pra vocês quais são os passos pra você não estragar sua roupa e ela durar muito mais tempo. Lavar a mão, não limpar seco, não usar ferro, não usar alvejante, não secar no secador rotativo e secar a sombra. Já pendurei minhas peças ali, agora é só esperar secar. Hoje em dia, as peças de academia são feitas de fibra sintética. Então você não tem necessidade de deixar no sol, porque ela seca muito rápido. Amanhã eu já posso usar de novo, que já vão estar prontas. Então é isso, as dicas são super simples, super fáceis, e eu espero que você utilize elas aí nas suas roupas de academia. E aí